Bem, foi aí que nasceu o Negritude, por coincidência eram todos negros, por isso que coincidiu o Negritude. E o Negritude, né, com tanta tradição na Fárzea, você pode dizer pra gente as conquistas do Negritude? Olha, uma das maiores conquistas foi que em 86, o Negritude foi o time que mais venceu do desafio ao gado, né? Mesmo tendo aquele poder aquisitivo que grandes equipes tinha na época, né, vindo de uma região, digamos assim, da periferia pobre, mesmo assim o Negritude fez um grande papel no gado, foi o time que mais venceu em 86, e não foi tão bem no super gado, mas no ano anterior foi muito bem. Então, eu desafio ao gado realmente nessa época, né, era uma época que tinha grandes times, né, ter ex-profissionais jogavam em algumas equipes, já eu lembro do Monteprinho, do STR, Martinique, grandes equipes que representavam ali no gado. Então...